Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermat e quero te convidar para que você assine o nosso canal e participe conosco aí da sua preparação. Bom, nessa questão, mais uma questão da espécie X, ele fala o seguinte, o valor de X na equação exponencial e me deu essa equação exponencial. Repara que eu posso escrever essa equação exponencial de outra maneira, né? Eu posso dizer que isso é 7 elevado a 2X sobre 7. Lembre-se, para dividir potências de mesma base, concelha-se a base e subtrai os correntes, 2X menos 1. Menos 7 elevado a X, menos 7 elevado a X sobre 7. Repete a base, subtrai os correntes. Certo? Muito bem. Ora, esse 7 elevado a 2X, eu posso dizer que é 7 elevado a X ao quadrado. E aí, a minha equação vai tomar esse formato aqui, ó. Beleza? Muito bem. Eu posso usar uma mudança de variável ali, trocar o 7 elevado a X por uma letra qualquer, tá? Isso pode ser feito. Nós não temos um caminho só para resolver isso. Nós temos diversos caminhos. Então, eliminando os denominadores aqui, ficaria 7 elevado a X elevado ao quadrado, tá? Eliminando o mínimo é 7. Ou então, multiplica todo mundo por 7, que é a mesma coisa. Menos 7 vezes 7 elevado a X, menos 7 elevado a X, igual a zero. Eu poderia fazer isso aqui direto, tá? Mas, de repente, algumas pessoas podem ter dificuldade em enxergar. Então, eu vou fazer a mudança de variável. Eu vou chamar o 7 elevado a X de A. Consequentemente, o 7 elevado a X ao quadrado vai ser o A ao quadrado. Repara, essa equação, então, passa a ser uma equação em A, assim, ó. Então, A ao quadrado, menos 7A, menos A, igual a zero. Ora, isso reduzindo, dá A ao quadrado, menos 8A, igual a zero. Repara, como 7 elevado a X nunca poderá ser igual a zero, não existe nenhum número X, tal que 7 elevado a ele, dê zero. Então, eu tenho a certeza que o A é diferente de zero. Se o A é diferente de zero, eu vou poder dividir essa equação por A. E eu vou cair nisso aqui, ó. A ao quadrado dividido por A vai dar A, menos 8, igual a zero. Eu pude dividir por A, porque eu tenho a garantia que ele não é zero. Daí, eu tiro que o A vale o 8. Mas quem é, gente? A é o 7 elevado a X. Então, 7 elevado a X é igual a 8. Mais uma vez, a definição de log, gente. Olha lá, ó. Se 7 elevado a X é 8, como é que eu acho esse X? É o logaritmo de 8 na base o quê? Na base 7, tá? Repara que, é, tá tudo na base 10, né? Então, isso sugere que façamos uma mudança de base. Log de 8 na base 7 é o log de 8 na base 10, sobre o log de 7 na base 10. Tá quase igualzinho, ó. Log de 7, log de 7, log de 7, log de 7. O que não está batendo são os expoentes, né? O numerador. Por quê? Porque ele pegou esse 8 e escreveu com 2 ao cubo. E aí, nós sabemos que quando eu tenho o logaritmo de uma potência, o expoente vai multiplicar o logaritmo da base da potência. Então, isso é 3 log de 2, sobre o log de 7. E aí, nós fechamos a questão com a letra D. Certo? Claro que não é a única maneira de fazer. Tem outras formas de fazer isso também. Tá bom? Pessoal, um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.